Tiago Vaqueiro Tiago Vaqueiro Quero me embriagar, viver até cair Quero esquecer que um dia eu te vi é lá pra mim Ô musicão! Quero esquecer o nome da canção? Vem com o Tiago Vaqueiro É pra jogar no paredão Eu digo assim ó Aumento o som do paredão Roda aquela canção que me faz sofrer Na mesa de spa eu quero beber Quero afogar as mágoas do meu coração Falei pro dono do bar Não vá se preocupar se eu me embriagar Pega minha cota e pode anotar E depois eu volto pra poder pagar Mas deixa eu me ver Pra ver se eu bebendo todas Esqueço quem me fez sofrer Já quentei pro garçom Um bote e outra cerveja Em cada gola que eu vejo Aumenta a minha tristeza Eu já quentei pro garçom Um bote e outra cerveja Já quentei pro garçom Um bote e outra cerveja Em cada gola que eu vejo Aumenta a minha tristeza Já quentei pro garçom Um bom e outra cerveja aqui Quero me embriagar Bebê até cair Quero esquecer que um dia Eu tive ela pra ver Mais uma composição, Tiago Raquel É pra trocar no paredão Vai no raquel Atualizei Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui esquecer Aquele abraço, só Rose que tem Aquele beijo, só Rose que tem Volta bebê, volta neném Se não for Rose e não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Volta bebê, volta neném Se não for Rose e não vai Sem ninguém Olha o raquel Olha o raquel E nos tecladinhos tem ele Aí, nos teclados Tô Você Você Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta neném Volta bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném 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 Se não for Rose e não vai Sem ninguém Valentina Corneão Gravando tudo ao vivo Olha meu parceiro Preclorei A Aredão Pitbull Noel das Máquinas A Aredão Gol, dois irmãos E evento Do Estado do Pará Show Ela jogou meu celular na parede Quebrou o meu carro A minha roupa queimou Chegou no meu iPhone Eu com meu esqueminha Com vídeo no model da gente Fazendo amor Juro que eu tentei mudar Ser o homem perfeito Do trabalho pra casa Agora eu já vi que não dá Que pena amor Minha carne é fraca Saí sem hora pra voltar Vida boa é assim Eu sou pré-sozinho Só pré-sozinho Fazendo vidro chamada Com milhões de contatinhos Eu sou pré-sozinho Só pré-sozinho Saí sem hora pra voltar Vida boa é assim Eu sou pré-sozinho Só pré-sozinho Fazendo vidro chamada Com milhões de contatinhos Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Só pré-sozinho E pra cantar comigo Agora chamo ele Vaquê no mundo Forró Júnior Viana Deixa comigo Ela jogou Ela jogou meu celular na parede Quebrou meu carro Minhas roupas queimou Pegou no meu iPhone Eu com meu esqueminha Um vídeo no motel A gente fazendo amor Eu juro que eu tentei mudar Ser o homem perfeito Do trabalho pra casa Agora eu já vi que não dá Que pena meu amor Minha carne é fraca Saí sem hora pra voltar Vida boa é assim Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Fazendo vídeo chamada Com milhão de contatinhos Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Saí sem hora pra voltar Vida boa é assim Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Fazendo vídeo chamada Com milhão de contatinhos Eu sou pré-sozinho Eu sou pré-sozinho Valeu meu amigo Thiago Vaqueiro Tamo junto É na pegada do Viana Show Vaqueiro Mundo Forró Tamo junto Alô Diego Cidemoral Gravando tudo tem ali Clentino Acordeão Cê tem estúdio É show Olha a pegada do Thiago Vaqueiro Alô Mercadinho Boa Vista Bora Maiara Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Só vim aqui foi pra beber Passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do parede Alboca Cê gata é seu batom de sereca Eu bebo se beira Eu bebo se beira E quando o som do parede não toca Chegada é seu batom de sereca Eu bebo se beira Eu bebo se beira Falei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Só vim aqui foi pra beber Passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do parede Alboca Cê gata é seu batom de sereca Eu bebo se beira Eu bebo se beira Eu bebo se beira Eu bebo se beira Enquanto o som do parede Alboca Cê gata é seu batom de sereca Eu bebo se beira Eu bebo se beira Agora eu chamo ele Validão do que é atrevidos Validão acho negressivo Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Se apaixonou Depois que me usou Agora vem querendo oficializar Vazinho fechou A balada acabou É logo então meu coração Já decretou Vai sofrer Sem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Tem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Lua vazia, solidão tão fria Lua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Depois que me usou Agora vem querendo oficializar Vazinho fechou A balada acabou É logo então meu coração Já decretou Vai sofrer Sem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Vai sofrer Sem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Vai sofrer Sem uma mesa de um bar pra beber Sem baladas pra sair por aí Sem mim Alô Isso é Tiago Raqueiro Raqueiro atualizou Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Olha no banco do meu carro Olha no banco do meu carro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu disse tô aqui Daçando voz com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Atacarejo Atacarejo Desce o alimento Alô Meu parceiro Ricardo Lá em São Paulo Paredão Golfe atrevido Paredão Pitbull Astro agressivo Tá vendo boca a boca E no meu paredão E no meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Olha no banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as novinha Tô aqui Daçando voz com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu disse tô aqui Daçando voz com as suas amigas E você aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Com cinquenta ligações Você tava se achando, saindo com as amigas e nem aí pra gente Já esqueceu que foi um coração carente, deu a rota por cima agora quer pisar E dei muita chance, já me feito um louco, seu amor fingir Amor tem que ser sumado e nunca dividir, mas eu aprendi você quem quiser sim E você vai chorar, quando bater saudade vai me procurar Vai pedir pra voltar embora meu perdão, esquecer o que fez com meu coração E você vai chorar, quando se arrepender querer voltar pra mim Já conheço teu jogo, esse teu teatrinho, vai ver que me perdeu e perdi compaixão Agora é tarde e não volto a sofrer na sua mão Alô, mamada telha Preto do distribuidor Vai o vaqueiro falando de amor Falar de amor também sem falar Agora chamou ele É forte bebida, linda uma das frutas Alô com o Thiago Vaqueiro Foi meu parceiro bebê, o cara Getúlio Você tava se achando, saindo com as amigas e nem aí pra gente Já esqueceu que foi um coração carente Deu a volta por cima, agora quer pisar E dei muita chance, já me feito um louco, seu amor fingir Amor tem que ser sumado e nunca dividir, mas eu aprendi você quem quiser sim E você vai chorar, quando bater saudade vai me procurar Vai pedir pra voltar e forar o meu perdão Esqueceu o que fez com o meu coração E você vai chorar, quando se arrepender querer voltar pra mim Já conheço teu jogo e esse teu teatrim Vai ver que me perdeu e perdi compaixão E você vai chorar, quando bater saudade vai me procurar Vai pedir pra voltar e forar o meu perdão Esqueceu o que fez com o meu coração E você vai chorar, quando se arrepender querer voltar pra mim Já conheço teu jogo e esse teu teatrim Vai ver que me perdeu e perdi compaixão Agora é tarde e não volto a sofrer na sua mão Não quero amor em duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Vou levar você embora Hoje o camaré fechou Eu pago o que você quiser Pago o preço que for Pra desclosir o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em robôs confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chegando em robôs confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Sentei Sentei, estúdio Gravando pra ouvir Não quero amor em duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o camaré fechou Eu pago o que você quiser, pago o preço que for, pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui, hoje eu vou te assumir Chegando em romance confidencial, você vai ser minha rapariga oficial Vou tirar você daqui Agora meu parceiro Tiago Divulgações Anderson Divulgações Marcelo Divulgações Chufal, seu alfoneiro Alvindo ao Cardeão Preto do distribuidor Melhor de russas Amada Tere, meu parceiro Natal do Lino Eu já passei em casa, troco o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, bora, bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 bota a voz no chão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, bora, bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 bota a voz no chão Esse é o som que vai tocar no paredão Alô, Gilmar Alves Proprietário da QM Plus Esposa do meu amigo Ítalo de hoje Eu já passei em casa, troco o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Já passei em casa, troco o tênis pela bota Camisa colorida pela camisa da roça Hoje é o dia de fazer o chão tremer Quando o paredão tocar você vai entender Bora, bora, bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 bota a voz no chão Esse é o som que vai tocar no paredão Bora, 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 eu disse bora pro piseiro Bora, 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 meter dança de vaqueiro Bora, 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 bota a voz no chão Esse é o som que vai rolar meus valerão Alô, meu amigo Ítalo de hoje Vendedor de magrância da Panmark e o Holland Agora eu chamo ele, digo sem demoral Como é que eu faço pra você me dar outra chance? Sim, prometo pra você que vai ser melhor que antes Não peça a mão, tu me responde, é só dizer que sim Diz aí Por isso eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que eu sem você estou na contramão Não consigo nem dormir direito pensando em você Só você Só você Diz aí Acaba logo com essa angústia que tá me matando Não feito a saudade invado e vai me machucando Responde logo de uma vez que volta pra mim Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi que sem você por perto não dá pra viver Fizem na bola quando eu vou embora e deixei aqui O amor da minha vida E agora Não tem saída, o nosso destino já está traçado E é do seu lar que eu sou feliz e quero ser amado Não tenho vergonha de pedir perdão Pois perdão foi feito pra ser perdoado E é mais uma composição minha São Diego Raquel Ao vivo pra todo o Brasil Eu digo assim Sei que errei Por isso eu estou aqui pra te pedir perdão Confesso que eu sem você estou na contramão Não consigo nem dormir direito pensando em você Só você E diz aí Acaba logo com essa angústia que tá me matando No peito a saudade invado e vai me machucando Responde logo de uma vez que volta pra mim E agora Não aguento só mais um momento longe de você Pois percebi Sem você por perto não dá pra viver Fizem na bola quando eu fui embora e deixei aqui O amor da minha vida Não tem saída, o nosso destino já está traçado E é do seu lar que eu sou feliz e quero ser amado Não tenho vergonha De pedir perdão Pois perdão foi feito Pra ser perdoado E é do seu lar que eu chegar Fozana foi feito No meu lar que eu estou na infilo Mas você não puderporte para você Não tem um arco-bat só para mim Transcrição e Legendas Pedro Negri